Dom Casmurro, Machado de Assis, capítulo 4, um dever amaríssimo. José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental às ideias. Não as havendo, servia a prolongar as frases. Levantou-se para ir buscar o gamão que estava no interior da casa. Cozime muito a parede e viu passar com as suas calças brancas engomadas, presilhas, rodaque e gravata de mola. Foi dos últimos que usaram presilhas no Rio de Janeiro e talvez neste mundo. Trazia as calças curtas para que lhe ficassem bem esticadas. A gravata de setim preto com um arco de aço por dentro. E mobilizava-lhe o pescoço. Era então moda. O rodaque de chita, fértil, caseiro e leve, parecia nele uma casaca de cerimônia. Era magro, chupado, com o princípio de calva. Teria os seus cinquenta e cinco anos. Levantou-se com o passo vagoroso do costume. Não aquele vagar arrastado, se era dos preguiçosos. Mas um vagar calculado e deduzido. Um silogismo completo. A premissa antes da consequência. A consequência antes da conclusão. Um dever amaríssimo.